Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou começar esse vídeo aqui mostrando pra vocês aqui a nossa horta, tá bom? Já vai entrando aí no vídeo deixando o like, se inscrevendo no canal, tá bom? Que vai vir muita novidade, muita coisa boa pra vocês aí. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, a nossa horta de alface. Olha aí como é que tá nossos alfaces aqui. A gente plantou. Olha aí. Isso aqui foi só com adubo de galinha, tá? Aqui da nossa criação. Aqui também a gente tem mais alface também. Plantei essa semana agora. Já tá bem pequeno. Ó. Já tá bem pequeno ainda. A gente tem aqui também as mudas de tomate cereja. Esse aqui é o tomate cereja, esses daqui. Olha aí. Esses daqui são os tomatinhos cereja. Daqui pra cá são os tomatinhos cereja. Daqui pra cá é os pepino. E aqui é o tomate normal que a gente comprou no mercado. Esses aqui eu tirei a semente do tomate mesmo que a gente tira pra pôr na comida, né? E eu separei as sementes pra testar aqui, né? Então, eu vou fazer esse... Fiz essas mudinhas aí pra tá testando. Aí aqui eu fiz um... Tipo um viveirozinho, né? Pra gente tá tirando as mudas daqui pra tá plantando aqui no... Aqui na nossa horta. Aí aqui também tem... Ainda sobrou aqui dois, três pezinhos de pepino. Eu vou ter que tirar daqui pra pôr num copinho também. Aí aqui tem mais mudas de... Ó. Esse aqui é o tomatinho cereja. Eu vou tá mostrando pra vocês agora nossas cebolas, como é que tá. Aqui é a nossa bananeira. Tem nossas bananeiras aqui, ó. Aqui tem um pé de melancia que já tá no meio do mato. Pra ali tem... Machixe. Aqui tem uma... Uma abóbora. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui. Olha aí. Ali também tem outra. Lá atrás. Aquela vermelhinha ali. Aranjada, na verdade. Tem outra ali. Deixa eu mostrar aqui também pra vocês aqui o... Nosso machixe. Como é que tá. Olha aí. Pra quem gosta de machixe pra pôr no... No feijão. E tá bom demais. Isso aqui a gente já não tá comprando mais. Já tá pegando tudo daqui da... Da nossa produção mesmo. Deixa eu ver se eu acho mais machixe aqui pra tá mostrando. Olha aqui. Aqui tem um. Ó. Aqui tem outro. Deixa eu pegar mais aqui pra mostrar também. Aqui no meio tem, ó. Já tem bastante machixe. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha só o tamanho desse. Esse aqui é bem grande. Aqui tem outro, ó. Olha só. Bastante machixe. Aqui a gente já não compra mais. Ali tem uma abóbora igual também. Então é isso aí, pessoal. Vamos tá plantando, né? Porque... O jeito que tá caro as coisas não compensa tá... Comprando no mercado, né? A gente já tira nossa... Própria produção daqui mesmo do terreno. Aí deixa eu ver se eu acho que tem um pé de melancia. Deixa eu ver se eu acho que tem uma melancia aqui pra mostrar pra vocês aqui. Aqui tem um aqui, ó. Tá bem pequena. Ó. Olha aí. Tem umas maiores aqui, mas tá perdido aqui pelo meio. E isso aqui, pessoal, tudo eu tô adubando com o adubo da galinha. Eu não tô jogando adubo químico aqui, não. É tudo adubo da galinha que eu tô aproveitando, né? Pra jogar aqui. E aqui eu tô jogando as cascas de banana, casca de batata. Pra gente tá aproveitando, né? Pra tá fazendo uma compostagem aqui de adubo, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês também aqui o tomatinho cereja. Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui a cebola. Olha só a nossa cebola aqui no canteiro. Eu que fiz esse canteiro aqui, porque... Ah, deixa eu falar pra vocês também. As nossas galinhas a gente já vendeu tudo. Porque a gente vai lá pro Amazonas, sabe? A gente já tá programado pra gente viajar pro Amazonas. Então a gente vai tá fazendo os vídeos lá no terreno que a gente tem lá, no sítio. Aí, quem quiser tá se inscrevendo, deixa aquele like pra tá fortalecendo. Pra tá acompanhando nossa rotina lá também. Na verdade, a gente vai tá tirando toda a nossa produção de lá, tá bom? A gente vai tá vivendo o que a gente produziu no sítio, na verdade, né? Então, se inscreve aí pra não tá perdendo nenhuma novidade, tá bom? Aí, olha só aqui nossas cebolas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Olha só. Olha só a diferença do meu dedo aqui pra elas, ó. Tá bem grande. Aqui a gente já tá tirando pra pôr na comida também. Eu dou pra alguns amigos que eu tenho aqui, né? Aí eu já entrego pra eles também, pra pôr na comida, né? Olha aí. Vou mostrar aqui o tomate cereja pra vocês aqui. Aqui foi uma pimenta que eu ganhei. Pimenta ardosa, né? Aí eu plantei aqui separado. Tá longe das outras plantas porque... Pra não fazer o cruzamento, né? Pra quem não sabe fazer o cruzamento da pimenta, aí estraga a outra planta. Aí, olha aqui, ó. Aqui é o nosso tomate cereja. Ó. Tá carregando bem, graças a Deus. Tudo com a dúvida das galinhas. E a gente não tá mais com as galinhas aqui. A gente já vendeu tudo porque a gente vai começar o nosso criatório lá em Manaus, né? No Amazonas. A gente vai tá começando tudo lá de novo agora. Na verdade, a gente veio pra cá pro Paraná, né? Pra juntar um dinheiro já pra gente voltar lá pra construir no que é nosso, né? Olha aqui o tomate aqui, ó. Esse aqui já tá bom. E é isso aí, pessoal. É isso aí que eu tenho pra mostrar pra vocês. Quem quiser tá acompanhando a gente aí. Isso aqui foi o que eu capinei por aqui. Eu vou ter que limpar ainda. Tô esperando fazer eu abrir o tempo aqui. Fazer um sol, ó. Tá muito fechado aqui. Só chuva também. Vou esperar abrir um pouco aqui pra mim limpar aqui. É isso aí, pessoal.